Fala pessoal do canal, como é que é vocês? Tudo bem? Gravando mais um vídeo aqui no seu canal, o canal Ronaldo Carmo Gente, é o dia de hoje que eu vou estar trazendo para vocês Uma dessa deliciosa torta de Torta mousse de maracujá Tá vendo, gente? Dois pacotes de bis Tá ok, gente? A gente vai estar preenchendo aqui Toda essa lateral aqui de biscoito, tá ok? Vamos estar preenchendo Aqui Certo? Você vai preencher ela toda Certo? Até ela ficar toda preenchida Aqui as gatas, depois que você preencheu Ela toda, certo? Você vai estar reservando, tá ok? Uma dica que eu vou dar para vocês Vocês também, essa parte aqui Certo? Ela também é descoberta de chocolate Você coloca essa parte aqui Virada para o lado de fora, tá ok? No caso aqui, essa parte aqui A gente coloca em contato com essa Com essa lateral aqui, tá ok? Para quando você for desenformar Essa lateral aqui ficar Com o recheio de chocolate, tá ok? Vou estar usando aqui, gente Prança, mousse, duas caixas de creme de leite Vou estar colocando aqui duas caixas de creme de leite Polpa de quatro maracujás Se você não quiser usar os quatro maracujás Gente, você usa Duzentos ml de suco Concentrado Mais duas polpas de dois maracujás, viu? Mas vou estar colocando ainda na descrição do vídeo Vou estar colocando aqui Vou estar colocando aqui, gente Duas caixas de leite condensado Duas caixas Patina Derretida aí Conforme a embalagem Então, que jeito Se derrete aí Vou estar colocando aqui Então, pessoal Depois que você bater A gente vê que nesse nosso creme aqui Vamos estar colocando aqui Na nossa forma Aqui, pessoal Você vai levar Para a sua geladeira Para solidificar Para no máximo Uns três horas de relojo De três a seis horas de relojo Então, que a gente Até criar consistência Então, pessoal Após três horas de relojo De três a quatro horas de relojo Sua porta já solidificou A gente vai estar Tirando ela daqui Então, que a gente Com cuidado É só você Fazer isso aqui E olhar A nossa torta aqui A nossa torta moça De maracujé Tá vendo, gente? Então, pessoal Assim ficou A nossa torta De maracujé Tá vendo, gente? Ficou Linda Tá vendo, gente? Aqui é mais um vídeo Para o nosso canal Para vocês Ficam com Deus Até o próximo vídeo Tá vendo, gente?